O técnico Fábio Carilli na parte defensiva e agora tem essa novidade. Não é que seja uma novidade, mas é o Rodriguinho em boa fase entrando na área para finalizar como homem surpresa. Hoje a tabela do Romero com o Arana foi maravilhosa. O Arana teve a percepção de tocar a bola e o Rodriguinho bateu de primeira. Então é uma opção a mais que ganha o técnico na parte ofensiva com a boa fase do Rodriguinho. Ótimo começo do Corinthians. Sábado que vem vai ser um jogaço contra o Santos. E é um jogo que se o Corinthians ganhar ele embala. Aí fica difícil segurar. É verdade. E o jogo é difícil, é complicado contra o Atlético Goianiense. Aí alguém pode falar, mas ele tomou duas goleadas no campeonato brasileiro. Mas o time está se acertando, porque o time foi reformulado e o Marcelo Cabo é bom treinador. Então esse jogo é complicado para qualquer um que for jogar em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Então esse resultado tem que ser valorizado. Grande resultado do Corinthians neste domingo em Goiânia.